Gente, bom dia! Bom dia! Hoje não é sexta não, linda. Desejo pra você... Leonardo, não se concentra. Desejo pra vocês uma quinta-feira muito abençoada. Uma quinta-feira cheia de luz, de amor no coração, de saúde. Eu desejo só coisas boas pra vocês. Gente, nosso garoto Zolucci chegou de Goianésia com um bafinho de pinga, mamãe. Mentira! Quando ele chega de boné assim, com o óculos camuflado, posso saber? Não, mentira, mas... Mentira, gente. Gente, olha o que ele... Depois de 50 anos... 50, aí o cara pegou, colocou o óculos e viu que era o quê? Dois saco de cebola. Delude. Oh, gente. O que seria de nós, senhora bonitinha? A pessoa chega de mim toda feliz. Eu tenho umas empresinhas pequenas, mas eu tenho, sabe? Microempresa. Ah, que eu não bebo, que eu não fumo. Então, vai embora, sabe? O meu currículo tá aqui, é o melhor. Eu falei, não, você é o pior. A pessoa que não bebe, que não fuma, não fala nada a vida dos outros, não é jeito, não. Você sabe disso? Aplausos. Aplausos. Aplausos.